Primeiro se balança essa avaliação do professor Dupont. Muito bem, vamos acompanhar aqui a coletiva agora sim, como sempre, começa com a avaliação do Beto Louzer. Primeiro é celebrar o resultado de vitória. Sabíamos da dificuldade, o Sergipe muito bem amado pelo Jackson, ele já sabe a maneira que o joga, então, primeiro tempo amarraram bastante o jogo, até cobramos isso no intervalo, que a gente tinha que ter dado um giro maior na bola, uma rotação maior, uma intensidade maior, para poder gerar esse desequilíbrio ao sistema defensivo do Sergipe. O primeiro tempo não tão bom, o segundo tempo início muito bom, colocamos o gol, fizemos movimentações, fizemos a bola girástica, colocamos o adversário, conseguimos fazer o gol e depois acabamos terminando sofrendo um pouco, porque perdemos um pouco de conexão, um desgaste um pouco também, os atletas relatando um pouco do gramado também, um pouco amarrando, pesando, pesado. É natural, a gente entende, compreende, nunca a gente vai transferir as nossas responsabilidades para qualquer outra situação que não envolva aquilo que a gente tem que cumprir como estratégia, mas é claro que tenho certeza que esse gramado vai ficar bom, com o tempo ele vai melhorando, não somente para o CRB, mas para que o jogo flui melhor. Então a gente fica feliz com o resultado de vitória, três momentos dentro da partida distintos, mas a gente compreende, é início de competição, sabedores também que a gente tem capacidade de render mais, mas a gente vai sempre buscar a evolução e sempre é melhor você corrigir quando está vencendo. Tivemos uma viagem desgastante também, então, querendo ou não, muito quente hoje, isso aí acarreta também um pouco da performance física, mas o grupo está de parabéns, está de parabéns, estão entendendo, e mais uma vez a vitória por merecimento pela força do grupo. Esse primeiro tempo muito ruim do Sergipe e também do Sergipe, mas o Sergipe, o Louser, foi mais por conta dos caras segurarem, estava dificultando, não tinha nem que ter como ação individual do grupo. Olha, a gente tentou, a gente estava pedindo ali, eles fecharam bem a frente da área, a gente estava tentando, o nosso pedido era que a gente jogasse mais pelos corredores, que tivesse essa infiltração de algum meio campista nosso, no caso ali o Anderson Leite e o Juninho, conseguimos até uma jogada ali que tivemos eles, conseguimos equilibrar a defesa deles com essa infiltração do Anderson Leite, que ele estava atravessando, o Renato chega um pouquinho atrasado, então o jogo estava desenhado para esse tipo de movimentação. O adversário amarrou o jogo, a gente não deu tanta velocidade assim nessas trocas de passes nossas, então facilitou, toda hora ele estava bem ajustado, esperando um erro nosso para poder transitar. Então o jogo, o primeiro tempo, não tão bom da nossa parte, o segundo tempo conseguimos corrigir, conseguimos esse volume de jogo, fomos premiados com um belo gol, mas já tínhamos tido a oportunidade de fazer gols, a gente fica feliz por mais uma vitória, vitória essa que hoje a gente não sofre gols, não sofre gols, então a gente vai corrigindo, vai melhorando, essa equipe tem muito potencial para evoluir, atletas se condicionando, se entrosando, é uma equipe que mudou bastante, então aos poucos a gente vai criando uma nova identidade, e eu tenho certeza que essa equipe vai conquistar muitas vitórias ainda ao longo dessa temporada. Professor, é o primeiro tempo que eu vi que evidentemente o torcedor, e você também não gostou, teve um momento que um lateral, um deixou para o outro, você cobrou da equipe, queria que você falasse desses dois tempos distintos, o primeiro, o segundo tempo, quais foram as principais virtudes que tem muito para consertar depois do jogo de hoje? Vamos lá, o torcedor não gostou, nós comissão também não, e os atletas também não, né? Então essa foi a pauta do nosso intervalo, corrigimos primeiro o comportamento, a gente precisava acelerar, demonstrar esse desejo de vitória ao tanto tempo, e conseguimos fazer isso aí, conseguimos fazer, empurramos o adversário para o campo deles, fizemos ali até o nosso gol, trocas de corredores, infiltrações internas, bolas aéreas, chute de fora da área, bola passando rente ao gol, o goleiro fazendo boas defesas, então nós tivemos um repertório muito bom, jogada por dentro, jogada por fora, chute de média, então por isso que esse volume, a gente foi premiado com esse gol. Então a nossa pauta foi justamente essa, para a gente corrigir o nosso comportamento, mostra mais uma vez a força do grupo, mas como eu falei, é compreensível, nós estamos iniciando uma temporada, uma jornada, tem muito para consertar, mas a gente está no caminho certo, a gente tem conseguido vitórias, e a gente sempre tem que buscar o resultado de vitória, então esse grupo é merecedor dessa vitória, é tudo o mérito deles, que tem entendido aquilo que a gente tem passado, tem se entregado, tem se doado, e tem buscado o resultado de vitória até o final sem se desorganizar, então isso é mérito deles, que eles estão entendendo, estão sabendo aquilo que é preciso ser feito, eu tenho certeza que a gente vai evoluir bastante, tanto individualmente, como coletivamente, e conseguiremos assim os nossos objetivos ao longo dessa temporada. Falando assim, reajuste de Copa do Nordeste, deve-se esperar uma alteração, principalmente para iniciar o jogo, para o próximo jogo, por exemplo, contando atletas que já iniciaram jogando no segundo, e logo ali no início do segundo interno? Sim, é uma certeza que a gente vai fazer alterações, até pela carga que já vem jogando, tem jogadores que já fizeram três jogos, a gente está jogando jogos em cima de jogos, quinta-feira nós jogamos lá em Palmeiras dos Índios, chega tarde, o atleta vai dormir quatro horas da manhã, então a noite de sono também, ela acaba trazendo um déficit nessa questão física, é notório hoje esse sofrimento, o adversário também sofreu, muito quente, e assim a gente vai rodando, dando minutos para todos, a equipe, o elenco, ele é qualificado, ele é bom, então permite que a gente consiga sempre levar o melhor do CRB para dentro do campo, aí a partir de amanhã a gente já começa a ver como esses atletas irão chegar, para que a gente comece a nossa estratégia para o jogo de quarta-feira, lógico, dando um foco nessa questão física, na questão técnica, na questão tática, para que a gente possa levar para o campo sempre o melhor, em busca do resultado de vitória, para a gente representar o nosso torcedor que hoje veio, nos empurrou, nos incentivou, nos momentos mais difíceis, estava na arquibancada nos apoiando, então essa liga, ela vai ser importante, essa confiança, ela vai ser importante, porque é sempre bom a arquibancada empurrando, e o jogador, quando ele está confiante, tende a jogar ainda melhor. Humberto, boa noite, parabéns pela vitória, primeiro tempo bem amarrado, o time de ser dificultando, voltou para o segundo tempo, já voltou com duas alterações, Anselmo, Kim, essas duas alterações, estou já pensando nessa capacidade de troca de passes do Anselmo, e esse longuíro também explica para a gente essas duas modificações. Sim, o adversário estava no jogo, num 4-4-2, um bloco bem baixo, os pontos deles, os extremos deles, baixando junto com os nossos laterais, a gente precisava de conexão rápida de bola, trocar o corredor rápido, para que essa bola batesse na amplitude, e a gente tivesse essa infiltração no corredor interno. Então, quando a gente fez isso, a gente conseguiu desequilibrar a defesa do adversário, e a entrada do Longuini e do Anselmo é justamente para isso, são dois jogadores que têm essa capacidade de jogo curto, certo? O Anselmo é um cara que sai, então começou a tirar a referência dos zagueiros, então a gente começou a ter um homem a mais no setor de meio campo, fazer um quadrado de meio ali, então isso gerou um pouco de desequilíbrio, e sim, quando eles tentaram fechar, aí abriu os espaços pelos corredores, aí nós começamos as conexões, colocar volume, aí consequentemente conseguimos nosso gol, de um chute de média, porque o adversário acabou tendo que afundar, nos permitiu esse chute de média distância, já tínhamos feito isso aí com a Oremi, o goleiro fez uma excelente intervenção, depois com a felicidade do Juninho também, esse arremate de fora, que nos deu o gol de vitória, então a ideia central justamente foi essa, que a gente pudesse ter uma conexão mais por dentro, jogadores que tenham essa combinação melhor, mas sem perder também o jogo de lado, liberamos um pouco o Romão, liberamos um pouco o Matheus Di Beira, e ficamos por trás ali com a Oremi, com o Juninho dando esse volume e circulação de bola, então a equipe está de parabéns pelo entendimento, por ter colocado isso em prática, e mérito deles que tem conseguido levar para a campo, e sempre se dedicando ao máximo em busca desse resultado de vitória. Jorge Morales. Obrigado aí, o técnico regateando, Obrigado.